Nós estamos aqui de volta com o Bastidores do Poder, recebendo agora o senador por São Paulo, o senador Tucano José Aníbal. Senador, muito bem-vindo, muito bom dia para o senhor. Muito bom dia, muito obrigado, Zezé, a você, a Band, prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Senador, a gente falava aqui antes de entrarmos no ar, que eu havia lido uma matéria, que é a manchete do UOL nesse exato momento, falando que a PEC, que Banco Auxílio Brasil, ameaça com uma dívida de quase 700 bilhões em 2027. Aí o senhor falou, ó, eu li, mas discordo. Então discorde a vontade, senador, porque me deu uma aflição a hora que eu li isso. Certo. Olha, Zezé, estão previstos para serem pagos no ano que vem 90 bilhões de precatórios, 90 bilhões. Nós conseguimos, na nossa proposta alternativa da PEC, caminhar com 45 bilhões para serem carregados de 2022 para 2023, ou seja, não serão pagos em 2022 como deveriam ser, é uma dívida líquida e certa, mas 45 bilhões nós conseguimos pagar. Nós vamos pagar esses 45 bilhões da seguinte maneira, 20 bilhões para pequenos e médios precatórios, que atinge o fundamental nessa área. 12 bilhões para os precatórios, para idosos e pessoas com deficiências. E 8 bilhões de reais para os precatórios alimentares. Então isso aí chega a 40, 40 e poucos bilhões, tem uma sobrinha aí de 4 que serão usados na área social. Esses 45 bilhões não pagos vão para 2023. Se você imaginar que em 2023 vão ter que ser pagos mais 90 bilhões, como devem ser pagos no ano que vem, então esses 90 bilhões de 2023 já seriam 125 bilhões, 135 bilhões. É muito dinheiro, muito dinheiro. E o cálculo que o pessoal fez aí no UOL deve ter sido que aí em 2023 você paga também só 45, aí já vai sobrar quase 100 bilhões para 2024 e uma bola de neve. Mas não chega a esse número. E há uma questão muito relevante. Nós estamos propondo que a partir do ano que vem o governo torne público os precatórios que têm que pagar no ano seguinte, portanto em 2023, em abril do ano que vem. Para que se possa saber quais são os precatórios alimentares, quais são os precatórios residuosos, pessoas com deficiência, os pequenos e médios precatórios. E o governo tome a iniciativa de fazer uma Câmara de Compensação dos Precatórios não pagos. Como é que é essa Câmara de Compensação? O governo tem muitas dívidas ativas de empresas que estão funcionando, de negócios que estão existindo, continuam existindo, e que devem para o governo mais de um trilhão de reais. O governo chama você, que tem um precatório para receber de 150 mil reais, e diz, olha, senta você e senta eu. Eu devo para o governo 200 mil reais. O governo pode fazer a seguinte proposta. Olha aqui, o senhor Zé. O senhor deve 200, mas o senhor vai pagar só 150. Com a seguinte condição. O senhor vai pagar para Zezé. Isso não vem para o caixa do governo. É para acertar as contas dos precatórios. Eu até já brinquei que as melhores pessoas para fazerem isso são dois donos de pequenos padarias ou negócios de venda de comida de bairro, né? Porque eles entendem dessas coisas práticas. Então tem aqui um devedor e tem aqui um que tem crédito. Se você tem o crédito, eu tenho o débito. E eu vou intermediar essa negociação entre vocês com o recurso público da dívida ativa da União, que vai levar mais tempo para pagar, vai ter mais multa, mais isso. Eu ofereço para mim, em vez de você pagar 200, você paga 150, mas paga para Zezé. Então o governo tem que trabalhar. Para isso tem que ter governo. Não é chegar lá e dizer, não vou pagar. oferece uma alternativa ao precatorista. Em geral, os precatórios que não serão pagos são os precatórios de maior valor. Com isso é totalmente possível reduzir e não deixar criar essa bola de neve. Senador, quer dizer, a gente quando viu toda essa proposta de precatórios, de calote, que a gente chama de calote nos precatórios, aí um dinheiro totalmente desvinculado, que embora ia para pagar fundo eleitoral, ia também para o orçamento secreto. Quer dizer, eu acho que o brasileiro ficou aloprado com tudo isso. Mas o que o senhor está dizendo é que, diante do que poderia ser uma catástrofe, o que acabou sendo feito foi um arranjo, assim, digamos, um arranjo... No sítimo e com foco. Tá, foi. Porque vai estar vinculado, o dinheiro vai estar vinculado... Bom, deixa eu perguntar o negócio. Senador, é a Rose. Bom dia, bem-vindo ao bastidor. Existe uma possibilidade da Câmara não votar, não aprovar a decisão do Senado de vincular todo o espaço fiscal aberto pela PEC com os precatórios para a área social. Se a Câmara não atender isso que foi decidido lá no Senado, há uma possibilidade de vocês rejeitarem a decisão da Câmara? Que PEC está essa negociação política? Porque uma coisa é o Senado e outra coisa é a Câmara. O Rose, a sua pergunta é muito pertinente. Quem promulga essa PEC é o presidente do Senado. Ele pode não promulgar. Ele pode abrir uma vista para nós no Senado. Agora, deixa eu te dizer, você colocou bem. Para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem bem, nós temos no ano que vem que pagaram o auxílio emergencial de R$ 400,00, e não só para 17 milhões de famílias, mas para 21 milhões de famílias, segundo todos os especialistas. Tem muita gente no Brasil em situação de miséria, pobreza extrema e fome. Então, precisa atender 21 milhões de famílias. Além disso, nós temos que pagar os precatórios, como eu mencionei aqui. São precatórios para pessoas que estão precisando desse recurso. Algumas já até morreram, mas são todas pessoas pobres ou com muito pouca renda. E terceira coisa que nós estamos prevendo, que não está no orçamento do ano que vem e que tem que colocar, é o reajuste do benefício previdenciário do INSS, o reajuste do salário mínimo e o reajuste do benefício de prestação continuada, o BPC. A nossa proposta contempla esses três grupos. É assistência social, precatórios para a área social e seguridade social, previdência, salário mínimo e BPC. Está tudo bem amarrado aí. Portanto, se for liberar recursos, tem que ser para a mesma área social, área de seguridade. Não pode ser para qualquer outra coisa. Aí, respondendo a Zezé, não pode ir para a RP9, as chamadas emendas de relator. Isso é uma caixa preta que agora o Supremo exige que seja uma... que haja transparência. Espero que realmente aconteça, se tiver a RP9. E, segundo lugar, pode-se fazer uso meramente eleitoreiros de dinheiros que sejam desvinculados dessa proposta que nós apresentamos. Eu espero que a Câmara tenha a mesma compreensão que o Senado adquiriu, através de uma negociação que demorou um mês, que toda essa questão dos precatórios tem como propósito realmente atender o maior desafio humanitário que nós temos hoje, que é o brasileiro com fome. Não dá para desviar recursos daí para qualquer outra área. Fala para a saúde. Não, a saúde tem o seu orçamento. Nós estamos até fazendo uma pequena correção a mais no orçamento da saúde. Ah, para a assistência social. É toda ela voltada para a assistência social. Por isso, eu fiquei satisfeito ontem, quando o presidente da Câmara disse, e eu até anotei aqui no papelzinho da proposta dele, ele dizendo, nós temos boa vontade com a vinculação. Tomara que essa boa vontade se transforme em voto amanhã. É a nossa expectativa. Bom, mas ainda é bem a outra coisa que o senhor falou e que nos deixa um pouco mais tranquilos, que é difícil confiar na Câmara dos Deputados, mesmo quando o presidente Arthur Lira diz alguma coisa. Embora eu saiba que ele é uma figura que tem muita força lá dentro da Câmara e para onde ele pende acaba indo todo o centrão. Mas, de qualquer maneira, na eventualidade deles mudarem, ainda tem essa possibilidade do Rodrigo Pacheco, enquanto presidente do Congresso, simplesmente não promulgar a lei. É, o que seria catastrófico. É, porque as pessoas realmente estão passando fome. Aí seria péssimo. De qualquer maneira, nós estamos... Eu estou conversando com algumas lideranças na Câmara, mostrando a eles, olha, se vocês querem um recurso para essa RP9, agora que a ministra do Supremo, Rosa Weber, exige que esse recurso tenha toda a transparência, se vocês querem recurso para isso ou para alguma coisa a mais, busquem por dentro do orçamento. Vou dar um exemplo só. O governo tem no orçamento, para o ano que vem, quase 100 bilhões de reais, 98. 98, precisamente, para o custeio da máquina pública. Rose, esses 100 bilhões de reais não tem um tostão para salário. É para conta de luz, conta d'água, manutenção, reparos, etc. É muito dinheiro. Originalmente, quando a gente não queria mexer nos precatórios, nós chegamos a formular uma proposta do governo de encontrar recursos adicionais dentro do orçamento. reduzindo os incentivos fiscais e benefícios fiscais, na renúncia à arrecadação de impostos, que o governo hoje tem 370 bilhões de benefícios fiscais por ano. Tira um pouco disso, tira um pouco das despesas discricionárias, essas de custeio, tira um pouco dali, dacolá, e a gente consegue o recurso para o auxílio família atender 21 milhões de famílias. Mas o governo diz, não, por dentro do orçamento, essa operação é mais complexa? Não é mais complexa. Na verdade, o governo quis ele ficar com essa condição. Tudo bem. Então, é uma responsabilidade do governo de que eles atendam a uma demanda da Câmara, que é no sentido de que uma parte desses recursos que podem ser mudados ali seja destinado ao tal orçamento secreto. É bem verdade, ontem o presidente da Câmara se sentiu na obrigação de dizer que esse orçamento secreto, na realidade, ele é um orçamento que é usado por indicação dos deputados e senadores para atender seus municípios, porque os parlamentares conhecem bem a situação do município, questão do saneamento, da infraestrutura, da saúde, da educação. Enfim, eles estão procurando justificar. Mas nós temos o compromisso de aprovar aquilo que atende à pobreza, à situação de indigência de milhões de famílias de brasileiros. É isso. Bom, senador, para finalizar, você quer perguntar? É isso? Eu ia perguntar de eleições, é isso que você vai falar? É. Vai, você pode ir. Então, vocês estão tendo transmissão de pensamento, né? Pois é. Ah, a gente geralmente pensa muito em... Em linha. Em linha, verdade. Bom, em primeiro lugar, como é que o senhor está vendo as próximas eleições? João Dória, candidato do PSDB à presidência da República. Alckmin vai ser vice de Lula? Moro pode ser vice de Dória? Enfim, diz para a gente como o senhor está vendo essas eleições. E a Rosa, se quiser complementar, please. Não, era mais em relação ao Alckmin, né? Que está tendo uma resistência por algumas figuras do PT, da ida dele, mas parece-me que a cada dia está fechando essa possibilidade dele se tornar o vice do Lula. E com isso, ele não seria candidato ao governo de São Paulo. se o senhor acha que há essa possibilidade mesmo do Alckmin fazer essa aliança com o PT. Possibilidade há, não é? Eu não ouvi do Alckmin isso ainda, espero conversar com ele ainda hoje, se não. Embora o Alckmin seja uma pessoa muito reservada, mas de qualquer maneira alguma coisa a gente poderá saber. É uma possibilidade, ele tem duas possibilidades, tem outra, mas duas fundamentalmente, a de ser vice do Lula e a de ser candidato ao governador de São Paulo. Eu noto que a posse de ser candidato ao governador de São Paulo é mais natural, digamos assim. Ele tem uma vivência enorme nessa área, foram anos e anos como governador. A hipótese dele ser vice do Lula é mais disruptiva. Eu sei exatamente as consequências que isso tem junto ao eleitorado do Geraldo e ao eleitorado do Lula. Você mencionou algumas resistências no PT, mas parece que o Lula tem muita liderança no PT para... É, ele toda, né? É. E agora, do ponto de vista do eleitorado do Alckmin, não tem ainda uma avaliação sobre isso. Eu estou falando assim, não é por não ter posição, é porque eu acho que tanto quanto vocês, eu também tenho aí, não tenho clareza ainda desse quadro todo. Do ponto de vista do Moro, ele chegou ocupando um espaço expressivo, mais de 10% do eleitorado manifestando intenção de voto nele. Com relação ao Alckmin, não mudou nada, ao Alckmin não, ao Dória, não mudou nada. Tinha 4, 5 nas pesquisas, às vezes até menos em algumas, e continuou com esse número nas pesquisas publicadas posteriormente à indicação dele como resultado das prévias. Acho que essa eleição do ano que vem, ela ainda vai nos surpreender, porque é tanta coisa acontecendo, que, sei lá, o que pode acontecer de novidade, de novo. Mesmo aqui em São Paulo, eu falava agora há pouco com o jornalista, tem duas candidaturas ao governo de São Paulo que eu considero relativamente certas. A candidatura do Rodrigo Garcia, que, saindo Dória, ele será o candidato a governador, e a candidatura do Tarcísio, que é o ministro de Infraestrutura do Bolsonaro, que as pessoas se surpreendem dele ter atingido até 10% já em algumas pesquisas. É que as redes bolsonaristas operam o nome do Tarcísio o dia inteiro. O dia inteiro. Então, ele tem um voto bem focado ali nos bolsonaristas. Os outros candidatos, eu não sei ainda, o Geraldo Alckmin, o Boulos, o Márcio França, o Haddad. Isso vai ter muito a ver com a decisão do Geraldo. Depois, será que o Haddad e o Boulos serão candidatos? Ou eles vão se fazer um acordo e apenas um deles ser? O Márcio França fica de candidato a governador de São Paulo ou tem alguma outra candidatura? Mas é um cenário que, a menos de um ano da eleição, ainda não está bem configurado. Os paulistanos, os paulistas, melhor dizendo, estão aí cuidando das suas vidas e procurando segurar suas rendas, aqueles que têm, e viver. Acho que eles vão ficar com atenção mais nesse processo eleitoral a partir de maio, junho do ano que vem. E aí, o cenário já deverá estar mais definido. É, vamos aguardar, então, né, senador? Senador, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Bastidores do Poder, ainda que virtualmente, sempre um prazer muito grande falar com o senhor, muito obrigada. Muito obrigado a você, muito obrigado a Rose, tenha um bom dia, um bom trabalho. Obrigada, boa semana pro senhor. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.